O seu purê, tem gente que gosta dele mais molinho, tem gente que gosta dele mais encorpado, né? É você que escolhe. Eu uso muito o mixer pra fazer caldo. Eu adoro caldo. Eu gosto mais de caldo do que de sopa. Porque na sopa você tem ali os pedaços, né? Caldo, você consegue deixar ele muito. Não tem tanta quantidade de receitas que você consegue ter com um produto como esse. Esse aqui é o processador Deep Red Philips Valita. Qualidade, referência, história, tradição, ou não é isso. E são vários acessórios que você tem. Tem segurança, que é a trava de segurança. Se eu estiver aqui, ó, tentando mexer assim só de leve, pra poder ali, você inclusive percebe aqui, ó. Pra você poder saber a quantidade. Além disso, você vai ter muitos acessórios.